E aí família, tudo pela ordem? Bom, eu espero que sim. Bom, muitos de vocês vão se lembrar daqui deste local. E para quem está chegando agora e para quem não se lembra, eu vou dar uma resumida aqui para vocês saberem do que a gente está, do que a gente estamos falando. Esse local aqui, nós estivemos aqui, nós fomos chamados aqui pela Laiane. A Laiane era esposa do Tiago. Vocês lembram dessa história? Que o Tiago, ele tinha um amigo por nome de Rodrigo e eles eram muito unidos um com o outro. Foram criados juntos desde pequenos e numa época eles ficaram desempregados e acabaram aí indo para o lado do crime. Então, pessoal, eles foram aí para um lado de uma coisa que não compensa. E o Tiago, ele foi encontrado aqui nesta mata. E a Laiane não sabia o porquê que o Tiago foi encontrado aqui. E quando nós viemos aqui, fizemos aqui o nosso trabalho, nossos putbox, o Tiago revelou para nós que o Rodrigo, o suposto, entre aspas, amigo dele, teria armado aí uma emboscada. Mas por quê? Porque o Tiago havia traído o Rodrigo antes. Fizeram aí um assalto e parece que o Tiago andou passando aí a rasteira no Rodrigo. E aí não ficou por isso, né? Aí fez o que ele fez aí. Armou-se a emboscada, uma suposta fuga. Quando eles se evadiram para cá, eles estavam em seis e tiraram a vida aqui do Tiago. E é por esse motivo que nós retornamos aqui. Quando estivemos aqui, o Tiago estava bastante nervoso, até mesmo com a sua esposa, e não fez uma passagem para um plano espiritual. E hoje nós retornamos aqui. Por quê? Porque além do Tiago, mais três irmãozinhos ficaram com ele aqui, certo? Eles estavam em dez. Conseguimos aqui, com a glória de Deus, passar para um plano espiritual. Seis irmãozinhos. E hoje nós retornamos aqui para tentar o contato com os quatro que ficaram aqui. Sendo um, o Tiago. E três que não sabemos aqui o nome. Beleza, família? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos entrar aqui com a nossa investigação hoje aqui. Vamos saber quem é que está aqui junto com o Tiago. E se eles conseguem hoje fazer aí uma passagem para um plano espiritual. Como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Oi, família. Tudo bem com vocês? Vamos dar início ao Spirit Box? Olá. Então, senhor? Uma mulher. Você falou ter um senhor, ela falou isso. E ele falou agora. Voltaram? É. Como que é seu nome? Eu morri por causa dele. O Rodrigo, ele falou. E aí o Tiago, né? Então é você, Tiago, que está aqui? Oi, Tiago, hoje você está preparado para estar saindo deste local? Sim. Sim, né? Aham. Você falou assim, eu estava conversando com a mentora sua? Eu entendi uma coisa relacionada a sim também. Então você já estava conversando com a nossa mentora? Estou conversando. Conversando, cara. Vai, amor. Olha aí, pessoal. Já chegamos aí e a nossa mentora já está presente aqui, já. Glória a Deus. Tentando o resgate desses nossos irmãozinhos, cara. Ô, Tiago, da outra vez que nós estivemos aqui, tinha ficado quatro irmãozinhos. Continua esses quatro, ou vieram mais para cá? Continuam os mesmos quatro, né? Então você... Isso mesmo. Então você e mais três irmãozinhos aqui, parece que tem uma mulher aqui também, né? Você poderia dizer para a gente o nome dessa mulher, ou ela, se ela quiser ela mesmo responder? Como que é o seu nome? Florinda? Florinda? Eu sou Florinda. Então é Florinda o seu nome? Florinda. Ô, Florinda, o que você faz aqui neste local? Eu... 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 Eu morri e vim para cá. E qual foi o motivo da sua morte? Como é que foi, Florinda? Se aproxima aqui. Professora, Flor? Ô, Florinda, o Adriano entendeu que você falou que era professora? Você era professora, então? Era sim, aham. Qual que era o tipo de aula que você dava? Sim, era sim. Você não entendeu ela falando que eu dava aula de matemática? Eu entendi também matemática. Então você era professora de matemática. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. E você era casada? Sim. Era sim. Nossa, parece que eu entendi. Ele falou assim. Eu era casada, me casei com um aluno? É isso? Você se casou com um aluno seu? Era sim. Ah, sim. Sim. E quantos anos tinha seu aluno? Há anos. Ela falou assim, parece que ela era 22 e ele era mais novo. Ah, então ele era mais novo que você. Quantos anos você tinha? Há anos. Há anos. 42. É, entendi. 42. Eu tinha 42, ela falou, né? É, então você tinha... Ele tinha 22 e você 42. Sim. Sim. E vocês ficaram muito tempo casados? Sim. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Com quantos anos você faleceu? 70. 70? 70? 60 ou 70? 70. 70 anos, ela falou. É 70? Ô, Florinda. É. É isso. Nossa, então, ela casou com 22, ele 22 e ela 42 e morreu com 70 anos. Então, no caso, ele tinha 50, né? É isso, Florinda? E hoje, o seu esposo, ele é falecido ou ele é vivo? Por isso que ela falou baixinho. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo, bem baixinho também. Mas ele casou de novo ou não? Parece que não. Eu também entendi ela falando que não. Então, ele não se casou de novo. E vocês tiveram filhos? Quantos filhos vocês tiveram? Só um, né? E qual que era o nome? Paulo? É, Paulo, Paulo alguma coisa. Paulo Pedro, Paulo Jean. Parece que é Paulo Jean. É isso? É Paulo Jean o nome dele? Nome bonito, né? Paulo Jean. Bem bonito o nome. E seu filho é vivo? Ele é. Bacana. E qual foi o motivo da sua morte? Ele foi. A minha mãe. O Tiago. Já a gente volta, tá, amigo? É conversar com você, tá? Não esquecemos de você não, tá bom? A minha esposa, o que ela falou? Ele falou assim, a minha esposa me traiu. É, porque da outra vez, lembra da outra vez que nós estivemos aqui? Ele falou que tava com raiva da esposa dele também, né? Não sei se a gente entende, não sei se nós perguntemos o motivo. E aí a gente volta a conversar com o senhor. Ela falou assim, parece que eu quero que vocês nos tirem daqui. Com certeza, nós viemos para isso mesmo. Ele é, né? Ele falou é. Florinda, a gente não conseguimos entender qual foi o motivo da sua morte. Você pode repetir para a gente? Eu tive um infarto, ela falou, né? É isso, amiga? É, é isso mesmo, ela falou. Ah, ela infartou, então. Ela infartou 70 anos de idade. Mas, é, você infartou na onde? Na sua casa? Na escola? Em casa, de noite. Então, foi na sua casa e foi durante a noite. E seu esposo estava lá na hora ou você estava sozinha? Parece que eu estava sozinha, né? Você com 70 anos, você ainda trabalhava? Você ainda dava aula? Sim. Parece que sim, né? Mas você já era aposentada, né? É, parece que sim, já era. Mesmo aposentada, ainda dava aula. Aham. Tá certo. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer deixar recado para alguém? Alguma coisa ela falou para o filho dela, né? Quero dizer. Ela está com dificuldade para conversar, né? É, está bem difícil. E você precisa pedir perdão para alguém? Alguma coisa ou não? Aproveita. Pode aproveitar este momento. Pode aproveitar este momento. Tá certo, Florinda. Nós vamos aqui voltar aqui a comunicação com o Tiago, tá? Para a gente finalizar também a conversa com ele, para nós interceder por vocês, tá? Certo, amiga? Desde já agradecemos aqui a comunicação, tá bom? Muito obrigado por você vir se comunicar com a gente, tá certo? Muito obrigado mesmo. Ô, Tiago. Oi, amigo. Estou aqui. Fala. Ele falou, estou aqui. Fala. Ô, Tiago, você parece que falou que a sua esposa andou te traindo? Lembrou. Ela tem alguma coisa a ver com o seu assassinato, o que aconteceu com você aqui, ou não? Não. 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 Mas a... Deixa eu entender aqui. Eu acho que essa traição... Parece que a gente tem imã para cachorro, tá vendo? Um cachorro preto aí. Nossa, e é bonzinho. 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 E é dois, amigo. O outro foi lá para trás. Depois a gente mostra aí o que ele apareceu. Da outra vez, eu não estou me recordando, mas parece que a Laiane andou contando para a Dalva. Andou contando para a Dalva que o Tiago passou o Rodrigo para trás. Então, pode ser esse tipo de traição. Então, ele acha, né? É essa traição que você está falando? Porque como os dois eram muito amigos, né? Porque cresceram juntos. E as duas também pegou uma amizade muito grande. E a Laiane confiava na Dalva e a Dalva confiava na Laiane. Então, é isso, né? Então, você acha que você se sentiu traído? Eu me senti. Eu me senti. É complicado, né, amigo? Porque não é o que a gente pode dizer. Na verdade, eu acho assim. Nós não viemos aqui para julgar nada. Mas eu acho que você, infelizmente, você entrou, né? Num caminho errado. Você deveria ter escolhido uma outra coisa para fazer. Para que não viesse acontecer isso que aconteceu. E você também escolheu, na verdade, uma amizade errada, né? É bem isso, né? Ele falou, né? Bom, como você sabe, já estivemos aqui. E hoje retornamos. Olha aí. Não faz tanto tempo que estivemos aqui. E como você disse para nós aqui no começo, você hoje está preparado para sair daqui. Eu me senti. Isso mesmo, eu me arrependi. Então, o senhor se arrependeu de ter ficado aqui da outra vez que nós viemos. Eu me senti. Quero ser encaminhado, né? Então, se o senhor estiver se preparado, com certeza o senhor vai sair daqui. Então, tá bom. Ô, Tiago, esses outros dois espíritos que estão aqui, eles querem se comunicar com a gente? Eu não sei. Eles não querem, não. Eles não querem falar conosco? Mas você sabe dizer para a gente se eles estão preparados para sair daqui? Não. Não entendi. Parece que ele falou assim, parece que não sei se os dois vai ou um vai. Parece que eu entendi. Os dois ou é um? Não, não é, não é, não é, não é, não é. Ele falou assim, eu vou falar para eles, né? Alguma coisa, né? Talvez ele vai falar para eles aproveitarem e fazer também a passagem para o plano espiritual. Bom, então tá certo. Nós vamos aqui vibrar por todos vocês que estão aqui, né? Que ficaram da outra vez que viemos. Graças a Deus, né? Não veio mais espírito para cá, né? Só ficaram aí, ficou realmente só os quatro. Então, olha o cachorrinho aqui, pessoal. O pretinho está aqui ainda. É mansinho. Então, ficou só os quatro, né? Que estavam aqui. Então, nós vamos interceder por vocês, tá? Desde já, né? Nós agradecemos, né? A sua comunicação. E a gente tem um tempinho aqui que a gente vai deixar para você, deixar recado. Você quer deixar recado para alguém? Quero deixar um recado, assim, né? Para aqueles que têm vergonha, para quem tem vergonha. Pedir perdão pode ficar à vontade. E quero que me leve para casa. E quero muito obrigado para a mentora Sui, parece que ele falou. Então, tá bom, amigão. Nós vamos aqui interceder por todos vocês, tá? Para que vocês consigam fazer aí uma passagem, certo? Para um plano espiritual. Agradecemos, né? Mais uma vez, repetindo a comunicação de todos vocês. Agradecemos, né? Por vocês aceitarem aqui, gente, de novo. Tá? Muito obrigado. E nós vamos aqui interceder por vocês. Neste momento, vai saber um portal. É por ele que vocês vão estar passando. Pegue na mão dos nossos mentores, socorrisos de luz. A nossa mentora Sui. Eles vão estar encaminhando vocês para esse portal. Eu peço aqui, do fundo do coração, tá? Eu, Adriano, Luciana e todos os nossos seguidores que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. E, com certeza, nossos irmãos perdidos. E a gente aqui vai estar agradecendo vocês de coração. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar. Só lembrando, família, não saiam daí do vídeo, porque a gente vai estar retornando e eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa ver, nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Os quatro saíram, parece que eu entendi. É isso, mentora? Isso, mentora. Nossa, cara, isso mesmo. Os quatro saíram, isso mesmo. Cara, foi certinho demais. Meu Deus, olha aí, pessoal. Que bênção aqui, hein? Que vitória maravilhosa, senhor. Ó, ela falou bem, mas foi muito. Olha, meu Deus, cara. Chega até me embananar nas palavras. Que bênção aí, hein? Amém. Nossa, foi muito nítido, né? Amém, gratidão. Gratidão. Só temos que agradecer, não tem mais, né? Com certeza, é muita vitória, é muita benção na nossa vida. Meu Deus do céu. Que beleza aí, cara. Vocês não têm ideia, a satisfação que é pra gente. Vocês não têm ideia. Muito bom, muito bom. É uma maravilha. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração. Gratidão mesmo. Porque a senhora sempre está nos acompanhando, nos auxiliando. E principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Gratidão. Já quero agradecer o nosso senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família linda, já a gente volta. E aí, família abençoada. Tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Gratidão, né? Por mais uma oportunidade de estar aqui, né? E quatro irmãozinhos hoje resgatados aqui, né? Glória a Deus aí. Glória aos nossos mentores, né? Nossa mentora sua e nossos anjos de guarda aí. Que estão sempre conosco aqui, nos abençoando. Para que a gente consiga aí, cada dia, né? Nós ter aí a vitória. E hoje aqui, pessoal, graças a Deus, conseguimos aqui tirar daqui esses quatro irmãozinhos, né? Que tinham ficado aqui da outra vez. Então, pra nós aí é uma satisfação enorme. Bom, eu quero agradecer aqui a todos vocês, né? Por estar fazendo parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Você que está chegando agora, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, tá? Não se esqueça aí de se inscrever. Ativar o sininho, né? De notificações, pra que você não perca aí nenhum conteúdo que vamos estar trazendo aqui para vocês. E eu peço aqui para todos, por favor, deixe pra gente aí o joinha, tá? Deixe pra gente aí o like. É isso aí que faz aí o fortalecimento do nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Gratidão de coração. Quero agradecer vocês, né? Que estão ajudando a gente nas cestas básicas, né? Através de vocês, a gente está conseguindo aí, está comprando essas cestas para estar levando aí, né? Para esses nossos irmãozinhos encarnados. E hoje está passando aí uma pequena dificuldade, né? Em sua vida. Mas isso aí é passageiro. Eu tenho certeza que logo, logo eles vão estar arrumando aí um trabalho. Mas enquanto isso não acontece, né? Eles precisam da gente aqui, de vocês aí, que está ajudando a gente nessa campanha. Para estar levando nessa cestas básica que eles estão precisando. São poucas as cestas que nós estamos entregando, pessoal? São poucas. Mas estamos fazendo a nossa parte, não é verdade? São uma, duas, três, quatro, dez famílias que a gente está ajudando. São dez famílias aí que a gente está conseguindo estar levando essas cestas básicas, né? E colocando aí o sorriso no rosto deles. Então, para a gente aí é uma satisfação, não é verdade? O que importa não é quantidade, é qualidade. E nós estamos fazendo aqui um trabalho de qualidade, não é verdade? Então, muito obrigado a todos vocês. E vocês que podem estar ajudando, está aqui, ó. O número do Pix, é esse aqui, tá? É o número do celular. E temos aqui também o número aqui da Caixa Econômica. Você que pode estar ajudando, a gente agradece aqui de coração. E você que não pode, nós agradecemos também vocês de coração. Como fala lá, Luciana? Já deixa o like e assiste o vídeo inteiro. Exatamente. Já é uma grande ajuda. Isso daí, pessoal, o YouTube vai estar indicando o canal para mais pessoas. Para o canal estar crescendo cada vez mais. Exatamente. Né? É verdade. Com certeza. E quanto mais o canal cresce, mais família a gente pode estar ajudando. Valeu, pessoal? Valeu, família? Então, eu conto aqui com a colaboração de todos vocês. E eu agradeço vocês de estar aceitando a gente dentro da casa de vocês. Gratidão por isso. Vamos lá, família? Vamos entrar aqui com as nossas orações. Lembrando, vamos fazer as nossas orações aí, pessoal, com fé. Tá? Vamos aí pegar aí, vamos agarrar com fé essa nossa oração. Vamos agradecer ao Papai do Céu pelo que já temos. Vamos agradecer aí pelo alimento de nossa mesa todos os dias. Vamos agradecer aqui o Papai pelo nosso trabalho. Não é verdade? Pela saúde. Exatamente. Vocês que têm o seu trabalho aí, que conseguem estar trabalhando, né? Estar levando, né? O seu... Pegando, ganhando o seu dinheiro, conseguindo comprar seu alimento. Olha aí a situação desses pessoais. Eles não gostariam de estar pedindo, pessoal. Eles não gostariam de estar passando por essa dificuldade. Mas isso são fases da vida, né? Que acontecem na vida de qualquer pessoa. Então, não é vergonhoso, tá? Porque hoje a gente pode estar bem, amanhã a gente pode levar um tombo. E poder estar precisando também. Então, vamos ajudar e vamos agradecer o Papai do Céu aí para nós que já temos. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui com as nossas orações. Salve, família linda, abençoada. Tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora no canal e está conhecendo o nosso trabalho aí, prazer, meu nome é Luciana. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando. Já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ajudando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz. Já manda meu forte abraço, beijo no coração de cada um. E agradecer as pessoas que estão se tornando membro aí, pra estar dando uma força pro canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus dê em dobro. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente, para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. E família, pra quem quiser, pra quem está pedindo as orações, vamos aproveitar, eu falo verdade mesmo, vamos aproveitar pra fazer uma corrente, porque às vezes a pessoa fala assim, Ai, você não falou meu nome. Calma que eu ainda vou falar, porque é muita gente, é muita gente. Se vocês olharem o comentário lá e quantos vídeos nós temos, é muita gente pra poder estar falando o nome. E não adianta também vocês falarem assim, Ai, fala meu nome lá e vocês também não rezar, não se ajudar, não é verdade? Então vamos estar fazendo uma corrente, né? Porque às vezes falam assim, Ai, fala meu nome lá. E eu falo, mas a pessoa não reza junto com a gente. É, não adianta só a gente pedir, né? Se a pessoa que está precisando, ela mesma, né? Não coloca sua fé em oração aí, não é verdade? Então vamos aí. Colocou o nominho aqui, saiu o seu nome, então vamos lá, vamos fazer as orações, vamos pedir aí, né? Para o que você precisa. Enquanto não sai aí o nome de vocês aqui, não está sendo falado, Vamos pedir para o seu irmãozinho, porque eu tenho certeza que quando o seu nome for falado aqui, a sua bênção já chegou, não é verdade, Luciano? Com certeza. E outra coisa, eu posso não estar falando aqui, eu, Adriano, pode não estar falando aqui o nome agora, mas o pensamento, que é por isso que eu falo, vamos estar fazendo uma corrente, porque além desses nomes que estão aqui, você, no seu pensamento, você fala assim, Senhor, olha, meu nome é tal, 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 vamos estar fazendo umas orações, entendeu? Exatamente, exatamente. Então, é que o Adriano fala, a hora que chegar a sua vez, a sua bênção já chegou faz tempo. Aí, às vezes, a pessoa coloca lá, Ai, gente, vocês falaram meu nome, mas até agora não chegou a bênção para mim, não adianta só nós rezar aqui, e você não rezar aí também, né? Com certeza. Bom, agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Fernanda Fialho pede oração para ela e para a filha mais velha, Michele Cristina Fialho Coutrinho. As orações também vai para Cícera Ribeiro. Rosa Castro pede oração para ela e para o filho Janderson Santos Castro, que mora em São Paulo, Zona Leste. Laura Maria da Silva pede oração para ela, para os irmãos e para a irmã Leontina, que mora em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar fazendo um milagre na vida de cada uma dessas pessoas, um milagre na vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas, nós acreditamos no Teu poder. E já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Dê misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas preces, as nossas orações. Espero que vocês tenham aproveitado este momento. É um pequeno momento, mas eu tenho certeza que faz uma grande diferença na vida de cada um de nós. Tenho certeza que vocês agradeceram ao Papai do Céu. E Ele vai estar enviando os seus anjos para fazer uma visita para vocês, para estar ajudando vocês em qualquer que foi a sua dificuldade. Certo? Bom, família. Eu vou deixando aqui meu forte abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa investigação de hoje. Espero que tenha como ouvido vocês aí, né? Quatro irmãozinhos retirados aqui deste local, não é verdade? E a gente espera vocês num próximo vídeo. Se assim, Papai do Céu permitir. Ele vai permitir, pessoal. Gratidão. E até lá. É isso aí, família linda abençoada. Já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem aí para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Já vou deixar meu forte abraço a cada um e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.